Música Oferecimento Rei do Piso Porcelanato Busquinelli 60x60 só R$ 24,90 e ainda argamassa e rejunte grátis A nossa reportagem está na rua Ana Baits dos Santos, no bairro São Simão na cidade de Limeira, já na noite desta terça-feira 2 de maio E um homem foi encontrado morto no interior da residência dele, vizinhos avisaram o irmão da vítima, Claudinei Ferreira Foi localizado caído no interior da casa, o SAMU foi chamado até o local e constatou o óbito do homem A perícia já está presente no local e aguarda agora o carro de recolha de cadáver Todos os detalhes desta ocorrência você acompanha agora no Rápido No Ar Pelo local aqui, juntamente com o SAMU, onde o médico constatou o óbito A gente verificou que o mesmo aparentava não ter sinais, nada de lesão mais grave ou munição, disparo, algo do tipo E estamos aguardando a perícia no local para confirmar o fato de verdade A polícia vai tratar o caso como uma morte suspeita? Sim, vai tratar o caso como uma morte suspeita, como não teve possibilidade no local de constatar a veracidade Vai ser aberta uma investigação para apurar os fatos da verdade Recentemente, o irmão de Claudinei Ferreira também foi localizado morto às margens do Anel Viário No Jardim Grêmio, na cidade de Limeira, como foi mostrado também aqui no Rápido No Ar E agora você relembra o caso vendo as imagens Até o momento não se sabe as causas da morte, se este homem teria passado mal e caído no local Ou se ele foi morto e alguém jogou este homem nesse riacho Você tem agora imagens do Anel Viário e também da calçada O corpo foi encontrado lá embaixo neste córrego E mesmo se ele estivesse caminhando aqui próximo ao Anel Viário e passado mal Ele não teria caído no córrego onde ele se encontra A morte anterior mesmo, até o irmão falou que o mesmo também ingeria muita bebida alcoólica Possivelmente deve ser o mesmo fato do irmão de agora que faleceu Duas mortes rápidas aí no mesmo ano aí, para mesmo a família deve sentir muito com isso Um boletim de ocorrência vai ser registrado no caso desta terça-feira como morte suspeita Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira Lucas Claro, para o Rápido No Ar